Olá galera, bem-vindos ao Country Cash, podcast do Country Club Valinhos, novamente aqui PH, ao meu lado Super Mauro, beleza Maurão? E aí Paulão, e aí galera? Hoje abordando um assunto muito importante, entramos no mês de outubro aí, e hoje a gente vai bater um papo com o pessoal do grupo Rosa e Amor, com a Bruna e a Mara, mas antes dá aqueles recadinhos pra gente aí. Boa! Galera que acompanha aí o canal, ou você que é novo, tá conhecendo agora o canal, sempre deixa o seu like, no final do vídeo deixa um comentário pra gente, o que vocês acharam da nossa conversa, se vocês têm alguma sugestão pra próximos convidados, próximos vídeos, e se você não for inscrito no canal, já aproveita, deixa a sua inscrição pra gente, o sininho ativado, que toda vez que sair um vídeo novo, uma conversa nova, você vai ter a notificação no seu celular ou no seu aparelho, e aí você não perde as novidades, porque a gente tá sempre aprendendo coisa muito legal aqui, né Paulão? Com certeza, isso é o importante, sempre aprendendo coisa nova. Exato. E informações importantes. Boa. E hoje recebendo o pessoal que vem representando o grupo Rosa e Amor, obrigado pela presença de vocês, vamos bater um papo um pouco aí sobre o outro grupo Rosa, sobre a questão de câncer de mama, o apoio também que o grupo dá de assistência, hoje recebendo a Bruna, seja bem-vindo, a Mara também. Obrigada. Descobri aí que a Mara é sócia do clube, a Bruna já foi, mas sejam bem-vindos, vamos bater um papo legal aqui, esclarecer um pouquinho pro pessoal que tem algumas dúvidas, e até ajudar quem tá precisando aí de algum apoio. Com certeza, informação nunca é demais, né? É isso aí. Bom, vamos começar falando um pouquinho de cada uma. Quem quer falar primeiro? Quer começar por você, Mara? Pode, pode ser. Vamos lá. Eu sou uma assistente social, né? Aposentada. Trabalhei 30 anos na Santa Casa de Valinhos. Agora aposentei e fui convidada pelo grupo Rosa e Amor, pra fazer parte da diretoria como diretora dos voluntários. E tô assumindo o cargo agora faz uns quatro meses. E já estamos nesse agito todo, né? E encontrei a Bruna lá. Né, Bruna? Eu não sou assistida, mas pra estar crescendo a instituição, nós estamos fazendo um barulho grande aí. Que muita gente não conhece o Rosa e Amor. Você conhece? Eu conhecia porque vocês já fizeram várias parcerias com o clube em eventos. Isso é também importante falar que o grupo Rosa e Amor já participou bastante aí de Chá da Primavera e mais alguns outros eventos do clube como parceria. Mas, assim, profundamente não conheço. Até só falei assim, eu não vou estudar muito porque eu não quero queimar assunto. Então, conheço, assim, por cima do que faz, o que ajuda, mas não sei, assim, profundamente sobre o grupo. E você, Marão? Eu já tinha ouvido o nome em algum lugar, mas eu não tinha a menor ideia do que se tratava. É, a gente está percebendo hoje, porque a gente está te falando. Você conhece o Rosa e Amor? Muita gente não conhece. Você vai a algum lugar comentar do que nós estamos fazendo as atividades agora em outubro? A gente foi na FAB. Alguém sabe quem é o Rosa e Amor? Quem levanta a mão, um ou dois, a maioria não conhece. Então, o nosso objetivo é o pessoal ficar conhecendo a instituição Rosa e Amor aqui em Valinhos, que é uma benção, porque em vários lugares não tem esse apoio. E nós temos aqui em Valinhos. Isso é uma coisa que temos que agradecer. Exatamente. Eu sou a Bruna, tenho 35 anos, sou mãe do Lorenzo. Também conheci o Rosa e Amor de ouvir falar. E essas pessoas que a gente acabou até tendo contato ali na faculdade, que conheciam mais a fundo, era porque tiveram uma experiência, às vezes, na família. Ah, minha mãe passou por lá. Enfim, eu falo que a gente acaba conhecendo só quando a gente precisa. Então, eu era uma dessas pessoas que acabei conhecendo, passando pela experiência. Então, realmente, o grupo Rosa e Amor, ele dá uma assistência que vai além do seu tratamento. Eu até estava comentando que eu tenho até o privilégio de ter convênio, posso fazer o meu tratamento pelo convênio. Mas o que o Rosa e Amor representa para mim, nenhum convênio vai oferecer para ninguém. É uma assistência, um acolhimento, não só para as assistidas, como para as famílias dos assistidos. Então, lá você pode fazer terapia, passa pela psicóloga, ela pode ser estendida para os familiares, porque a gente entende que o paciente tem que ser assistido, mas a família, que dá todo o apoio ali por trás, também tem que ser acolhido. Então, tem a psicóloga, tem a nutricionista, que é especializada na oncologia, tem a fisioterapeuta, tem a terapeuta ocupacional, tem a enfermeira, que traz muitas informações, também especialista na área de oncologia. Eu, quando comecei a fazer a quimioterapia, um pouquinho antes, eu passei com a enfermeira de lá, e ela me passou assim, olha, isso aqui é de se esperar, então, se você tiver isso ali durante a infusão, ok. Se não, olha, está doendo, não pode doer, um exemplo, levanta a mão, porque não é normal. Então, assim, informação é muito importante, e eles dão todo esse suporte para a gente, que vai muito além, é o que eu falei. O tratamento você tem acesso, mas o acolhimento, e é uma instituição muito séria, conhecida aqui na região, ela acaba acolhendo e assistindo mulheres não só de Valinhos, tem mulheres da região toda, Hortolândia, Paulinha, Vinhedo, Campinas, né, então é um trabalho bem diferenciado. Todos esses profissionais que você mencionou são voluntários? Não. Não. São 15 funcionários contratados. Sim. Ah, tá. Esses profissionais, né, dessas áreas, eles são contratados, né, pelo Rosa e Amor, são funcionários. Os voluntários, aí são das terapias integrativas, né, então, além de todas essas especialidades, eles também oferecem reiki, barra de axis, algumas oficinas também, né, Mara, semanalmente, às vezes, tem alguma vivência com as assistidas. A gente teve na semana passada palestra, tivemos em setembro, finalzinho de agosto, inclusive, uma parceria com o Sebrae, falando sobre inteligência emocional, né, eles têm também ali um projeto de dar um suporte às mulheres que acabaram se afastando das suas atividades, né, durante o tratamento e que acabaram, de repente, perdendo seus empregos no retorno, né. Eu estou afastada, eu sou bancária, mas pretendo voltar, mas, assim, muitas mulheres acabaram sendo desligadas de seus empregos, né, então, assim, esse suporte também é muito bacana. De oficinas, né, elas têm um projeto lá junto com o serviço social de panificação. Então, eu falo que só passando, só conhecendo mesmo para poder falar, assim, eu falo com brilho nos olhos mesmo de lá, porque é uma, é um... É, o grupo surgiu, como surgiu, né, Rosa e Amor, a nossa presidente, a doutora Márcia Francesa, ela teve câncer de mama. E, como ela foi, né, no grupo em Campinas, fazer câncer de mama, ela sentiu que as mulheres não tinham, após, né, ser acolhida, como ser acolhida. Isso surgiu através da doutora Márcia, né, ela é a nossa presidente e fundadora do grupo Rosa e Amor, há 22 anos, né. É, lá em 2000. O grupo tem 22 anos, que legal. Então, foi através disso, que não tem, você vai só até o hospital, faz aqui aquela coisa fria, né, vai, sai e vai para casa. E aí, e depois, como é que eu fico, o que que eu faço, né. Sim. Psicológicos, a gente fica péssimo, gente, isso daí é uma coisa, eu apoio em tudo. Então, como eu estou ficando lá, a gente fica lá de voluntária, fica ouvindo cada vez uma história ou outra, as pessoas gostam de lá contar como é que foi, o que comeu. Nós temos vários projetos, né, que não são divulgados. Um deles é da Sopa, nós temos, nós estamos com 260 assistidas, no momento, né, sendo assistida pelo grupo Rosa e Amor. A Sopa, nós temos umas 5 ou 6 voluntárias e durante a semana faz kits daquelas pessoas que necessitam as assistidas, quando sai, uma vez ao dia, né, principalmente no jantar, né, quando chega em casa, da químio, né, não tem nem como comer, não dá nem vontade de cozinhar e faz. A equipe dá um kit da semana para as assistidas. Entendi. Nós confeccionamos os voluntários. Então, precisamos de voluntários para isso também, viu, quem puder participar, sabe, fica a dica. Então, ela está precisando mais de proteína, para uma cirurgia, alguma coisa. Então, nós temos todos esses preparados também, que não é tão divulgado isso, né, eu só não sabia. Não, vocês estão falando coisas que eu não fazia ideia. Não é divulgado, né, então são coisas... A Esther, né, que é a nutricionista, ela prepara ali a dieta e aí ela passa para as voluntárias. E as voluntárias, estamos com cinco voluntárias. E as voluntárias preparam ali a sopa, levam congeladinho. Primeiro que realmente, às vezes, a pessoa fica mais debilitada mesmo, né, quando ela acaba fazendo a químio. E outras, porque às vezes moram sozinhas, precisam, né, de um a mais ali, ou moram sozinhas, ou tem filhos pequenos. Então, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos. Eu, desde que fiz a minha cirurgia, eu estou morando na casa da minha mãe, eu e meu filho. Então, eu falo, nossa, ter esse apoio é... Assim, o sucesso no tratamento, ele vem de cada coisinha, né. Eu poder estar na casa da minha mãe, é um... Eu ter ali a assistência, como a Mara disse, né. Quando surgiu o grupo lá atrás, que a doutora Márcia, ela viu que não tinha esse apoio ali, as mulheres. E o que... O sucesso do tratamento é você... É um conjunto de fatores. É você estar com a cabeça bem, é com a cabeça leve, tentar levar ali de uma forma o melhor possível, se assim podemos dizer. E ter toda essa assistência, né, Mara? E também tem das crianças, né, conta aqui. Eu acho muito bacana. Esse foi o que mais mexeu comigo, sabe? Nós temos filhos de assistidas que estão lá, sendo acolhidos, e filhos de crianças que já... Mães falecidas. Nós estamos dando todo esse apoio. Tem aula de música, né, piano, hotel. Então, nós acolhemos isso na instituição. Estamos na fase de 15 crianças, né? Sim. No momento. E tem... Também até os pais, que vão lá, o que fazer com o filho? Quando a mulher perde a esposa, tudo isso daí, o que a gente faz? Então, tem todo esse apoio lá no grupo Rosa e Amor. Nós estamos começando com esse projeto das crianças também. Nossa senhora. É, ficou emocionado, né? É, é porque... Eu tenho um filho pequeno. Meu filho tem oito anos. E isso me remete a dois anos atrás, em questão de pandemia. Eu quase perdi minha esposa por causa do Covid. E aí me veio na cabeça, falei, o que eu vou fazer? É. Porque ela passou muito mal. Ela chegou no hospital, meu, os dois primeiros dias. A gente achou que ela não passava. Então, eu ficava, falei assim, putz, escola, tudo bem. Mas, e depois? Depois. O que eu vou fazer? Para onde vai? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou me virar? Então, eu falo, eu brinco até quando a gente está conversando, que... Por isso que eu falo que o Mauro é cabeça boa, que ele fica concentrado, porque eu começo a viajar na história e começo a me pôr no lugar e começo a ficar... Do nada eu perco. Tipo, onde eu estou? Deixa eu voltar para onde eu estou na conversa. E eu viajo mesmo. E aí eu comecei a me pôr no lugar. Falei assim, putz, se eu tivesse perdido a minha esposa, o que eu ia fazer? E aí? E o seu filho? É, seria complicado demais. Como está cuidando, né? Você tinha falado que a mãe não é abada. Sempre é na mulher, né? O câncer... Tem homens também, mas não é. Mas é mais a mulher mesmo que sente mais a família. Isso tudo é toda a família, né? Sim. Toda a família. Envolve vó, vô, o pai que fazia... Tem briga até de família. Quem vai assumir a criança? Não cuido. Tem muito disso também. Então nós temos até a parte de assistência, a parte jurídica. Que dão apoio tudo isso aí também para toda a família. Que legal. Tem tudo. Tem advogado, tem todo esse pessoal para dar apoio. O que precisar é o Rosa Amor, tá? Que bacana. É uma coisa rosa. Muito boa. E cesta básica também. Cesta básica para as famílias que necessitam leites, caso tenha criança na família. E essa assessoria jurídica é muito boa porque, primeiro, que vai falar dos direitos, enquanto paciente. E também para cobrar ali do município, né? Do SUS, a lei dos 30 e 60 dias que são... Que, infelizmente, nem sempre são cumpridas. Desde que você passa ali pela consulta, você tem que ter ali 30 dias para poder começar... Ter o acesso aos exames e depois 60 dias para começar o tratamento, né? Então, é basicamente isso. Eu não posso falar com propriedade porque não tenho tanto conhecimento sobre. Mas, assim, então tem advogada lá que ela também dá esse suporte. Olha, vão ter que cobrar tal pessoa. A gente tem que entrar ali no âmbito jurídico para poder correr atrás, né? Porque é o que eu estava falando. Muitas mulheres, elas acabam... Primeiro, às vezes, informação, tá? Não ir atrás, não ter, às vezes, a orientação ou até não ter alguém ali para poder estar junto, né? Às vezes, as mulheres um pouquinho mais velhas não têm tanto conhecimento e acabam deixando mesmo, né? De lado, assim, ah, eu vou ter que ir atrás, ah, depois eu vou. Então, assim, tem essa questão e de não ter, às vezes, alguém junto para correr atrás por elas, né? Então, elas também dão esse suporte de orientação, de esclarecimento. Legal. Eu queria saber como que uma pessoa ou alguém que tem alguém na família precisando desse suporte que vocês oferecem, como que funciona o processo para chegar até você e poder ser assistido, né, por vocês? É totalmente gratuito, é pago, precisa, tipo, estar dentro de alguma classificação? Como que funciona essa etapa para uma pessoa ter essa informação? Bem, eu vou dar, inclusive, o meu exemplo, né? Que foi... Eu acabei indo até eles. É muito simples, tá? Você procura o grupo. Eu até peguei o WhatsApp mesmo, mandei o WhatsApp. A Natália, inclusive, que é recepcionista, ela é sensacional, assim, eu falei que desde o primeiro momento eu me senti acolhida. Mandei o WhatsApp, falei, né? Você acha no Google o WhatsApp mesmo? No Instagram mesmo. No Instagram, Rosa e Amor, né? Grupo Rosa e Amor, isso. Porque eu achava, eu falo, né, às vezes a gente acha que é mulher maravilha, né, autossuficiente. Eu não achava que eu precisava de lá. As pessoas me falavam, eu tinha feito já cirurgia, e as pessoas me falavam, ai, a minha mãe passou no Rosa, ai, eu já fiz, passei pelo Rosa, fiz fisioterapia lá. E eu falava assim, ai, eu acho que eu não preciso. Mas aí, eu acho que tocou, assim, eu falei, eu vou procurar, eu vou ver como é. Se eu não me adaptar, se eu achar que eu não me encaixo ali, é só eu não ir. Então, daí, eu peguei o contato, entrei em contato com a Natália, e aí ela me passou uma documentação bem básica, os meus documentos pessoais, comprovantes de endereço, embora não tenha necessidade de ser daqui de Valinhos, né? E os exames mesmo, a mamografia, a biópsia, os exames básicos, assim, né? Então, não tem um critério, olha, você não pode porque você não é de Valinhos. Não, você tendo ali os laudos, os exames, aí você vai passar por um acolhimento. Esse acolhimento ou é feito pelo assistente social, no meu caso, eu acabei passando já com a psicóloga, então é feito esse primeiro acolhimento, e aí de lá, é meio que mapeado de acordo com o momento em que você está. Então, no meu caso, eu já tinha feito a cirurgia, então eu ia começar a quimioterapia. Então, eu passei pela fisioterapeuta, porque eu já estava num pós-cirúrgico, eu precisava de fisioterapia. Passei pela enfermeira, que ela me passou todas as informações em relação ao que esperar da quimioterapia, passei com a nutricionista, focando mesmo no tratamento, alimentos que vão oferecer mais imunidade, enfim, porque realmente, alguns efeitos colaterais, eles acabam, assim, são um pouquinho mais... Radicais, né? É, alguns efeitos colaterais acabam sendo um pouquinho mais pesados, digamos assim, embora eu não... As minhas, até agora, tendo tudo muito bem, mas é isso. Então, aí de lá, vai mapeando de acordo com a sua necessidade. E é tudo de forma gratuita. Nossa, muito legal. Tudo de forma gratuita. É uma pergunta que estava na minha cabeça também. Você contou, né, do seu processo e tal. De que ano que a gente está falando? Quando que você fez a sua cirurgia? Quando que você descobriu o seu câncer? Quando que você entrou? Ah, tudo agora? Sim, é tudo agora. Nossa, tudo muito recente. Sim, começou em 2016, meu filho nasceu em novembro. Em 2017, coloquei o Dio, Mirena. E ele tem ali um prazo de cinco anos, né? Então, assim, até como uma experiência e um alerta. Eu, em 2017, eu coloquei. Em 2018, passei na minha consulta de rotina. Em 2019, não. Em 2020, pandemia. Em 2021, estou super bem, não tenho nada. Então, eu falo que, às vezes, o que a gente não sente, a gente não... Se eu não estou sentindo nada, está tudo bem. Não. E aí, quando eu fui em 2022, porque eu precisaria trocar o Dio, eu fui numa consulta de rotina para poder fazer os exames, para poder colocar novamente, trocar. E em fevereiro desse ano, passei com ele e falei, olha, eu queria trocar e tal. E aí, quando ele foi me examinar, ele palpou o nódulo na minha mama esquerda. E eu sempre falo, não dei muita bola, né? Assim, não me assustei. Eu falei, ah, é muito normal ter nódulo. A minha avó já teve, amigas já tiveram. E não era nada. Então, eu não saí da consulta, assim, desesperada. Ah, eu preciso marcar o exame. Tem gente que já... Acho que, às vezes, eu ser um pouco mais sossegada me atrapalha um pouquinho nessa questão. Aí, ele palpou esse nódulo, marquei o exame de imagem e ultrassom. Quando eu fui fazer o ultrassom, e exatamente, pegando aí o gancho de eu não ter dado tanto, né, importância naquele momento, eu levei praticamente um mês para poder fazer o exame. E aí, quando eu fui fazer, não tinha nada na esquerda, podia ser o nódulo de gordura que desapareceu. Na direita, ela viu um nódulo de característica benigna e um outro a ser avaliado. E aí, eu falo, né, quando eles falam a ser avaliado, eles não vão dar o diagnóstico ali na hora, óbvio, eles não podem dar esse diagnóstico. Mas ali, naquele momento, eu falei, bom, a ser avaliado. E aí, ela ficava ali, ela ficava ali e ela falou, ai, você se importa de trocar de sala? Porque ali tem um equipamento que eu acho que tem, né, tem uma visibilidade maior. Aí, eu comecei, sabe, começou a cair a minha ficha. Eu falei, hum, eu acho que alguma coisa, algo de errado não tá certo. Eu falei, alguma coisa tem aí. Mas, ainda assim, eu comecei, né, aí eu lembro que eu comecei a chorar. E ela falou, você tá sozinha, você quer que ligue pra alguém? Aí, eu falei, então, tem alguma coisa aí? Ainda, era perto do aniversário da minha irmã, a gente tava fazendo uma festa de surpresa pra ela. Falei, não, não. Então, eu falei, não, não, eu tô sozinha, mas eu tenho que atravessar a rua e comprar as coisas da festa da minha irmã. E eu super tranquila. Mas aí, eu falei, bom, eu acho que aconteceu alguma coisa aí, enfim. Aí, ela pediu que eu procurasse um mastologista. Isso foi num sábado. Logo na segunda, eu já tava lá na mastologista, consegui o encaixe. Aí, ela também toda, calma, a gente vai fazer biópsia pra ver o que acontece. Aí, consegui marcar biópsia pra aquela semana mesmo. E quando eu fui fazer a biópsia, é feito por imagem, né, guiado pela imagem. Aí, descobriu mais um nódulo. Aí, só que eu não podia fazer, naquele momento, a biópsia desse também, porque precisava de autorização, pedido do médico, enfim, burocracia. E aí, bom, resumindo, os dois foram diagnosticados malignos. Carcinoma ductal invasivo grau 2. Se for pegar pelas características, isso de acordo com o meu médico, eles não eram tão, assim, não fazia tanto tempo. A gente acha que tava mais ou menos ali no estágio meio que inicial. Pelas primeiras características ali, dessa primeira biópsia, ele tinha um índice de crescimento relativamente baixo. Mas aí, depois, quando eu fiz a cirurgia, que saiu a biópsia final, aí já tinha mudado essa evolução. Então, a gente descobriu no time ali, era no momento certo, que daí, pela localização, pelas características, eu pude daí seguir com a cirurgia antes de começar o tratamento. Algumas mulheres, de acordo com o tipo de nódulo, porque tem várias classificações, né? Então, de acordo com o tipo de cada um, às vezes, elas têm que começar com a quimioterapia antes. Entendi. Pra fazer uma barreira, basicamente. Pra conter o crescimento, né? Até mesmo pra diminuir. E aí, depois, faz a cirurgia. No meu caso, foi o contrário. Inclusive, assim, na época, eu tive uma mobilização muito grande, foi muito acolhida, que, embora eu tivesse convênio, o meu médico não atendia o meu plano. E eu acho que médico é uma construção de confiança, né? Então, daí, o pessoal se mobilizou, me ajudou, fez vaquinha online, a gente conseguiu o valor ali pros honorários médicos. Então, assim, deu tudo muito certo. E aí, então, diagnostiquei em março. Em maio, eu fiz a cirurgia. E aí, em junho, e aí eu tinha também, além dos nódulos na mama, eu tinha um linfonodo na axila. Então, isso, pela minha idade, tem 35 anos, o médico, ele julgou mais viável já fazer a retirada das duas mamas. Então, embora fosse só na mama direita, ele sugeriu fazer as duas, por uma questão de prevenção. Então, eu fiz a adenomastectomia bilateral. No meu caso, até mesmo pela localização, preservou pele, preservou areola, mamilo, fez a colocação das próteses. E por conta do linfonodo da axila ter dado positivo, aí eu precisei seguir com a quimioterapia. Então, em junho, eu comecei o protocolo. Um protocolo de quatro quimiovermelhas e 12 brancas. Então, as vermelhas, elas eram a cada 21 dias, e as brancas são uma por semana. Então, assim, as vermelhas, eles falam que são mais agressivas. Não é nem questão de ser mais agressiva ou não, é que a medicação é diferente. Então, cada protocolo, ele tem uma medicação, e a vermelha, então, assim, os efeitos colaterais, às vezes, eles acabam sendo um pouquinho mais, assim, mais... Às vezes, a gente acaba sentindo um pouco mais. A queda do cabelo é, assim, acho que o mais visível, inclusive, que muitas mulheres acabam sentindo mais por uma questão não só de vaidade, mas por uma questão interna. A gente acaba vendo que, nas vermelhas, acaba... Os efeitos colaterais são mais relacionados ao sistema digestivo, então, às vezes, as mulheres apresentam náusea, vômito, alteração do paladar. Então, acaba sendo mais relacionado a essa questão... E aí, é justo nesse ponto que o grupo de vocês faz a diferença, né? Sim, sim. É o que eu falei, eu sabia mais ou menos o que eu ia passar. Então, ter a informação, você consegue meio que se preparar, até psicologicamente, né? Olha, isso é desesperar. E, realmente, assim, o que eu falei, você sabe o que está certo e o que não está. Olha, aconteceu tal coisa. Não, isso não está certo. Então, assim, elas me instruíram muito bem como seria. E aí, foi isso. Eu já fiz as quatro vermelhas, das brancas, já fiz quatro também. As brancas, eu sinto um pouquinho de dor nas articulações. Como é uma por semana, eu não sei se, de repente, vai meio que se acumulando. Pode ser que mais no final eu sinta mais alguma outra coisa. Relatam também... Esqueci. Não sei se é neuropatia, que dá informigamento nas pontas das mãos, dos pés. Mas cada paciente acaba sendo de um jeito, né? Acaba reagindo de um jeito. Cada organismo reage de uma maneira, né? Cada organismo reage de uma maneira. Uma coisa que eu sei que eu pequei e que eu tenho certeza que seria mais ameno ainda se eu tivesse feito a atividade física. É uma coisa que eu parei lá na pandemia e não voltei. e o efeito da atividade física a gente sabe que é ótimo pra todo mundo, mas ele reduz bastante os efeitos colaterais da quimioterapia. Atividade física é essencial. Ah, durante o tratamento você tem orientação de fazer atividade física? Sim, sim. E agora você tá fazendo? Não. Eu preciso voltar. Eu tô falando que eu preciso voltar faz tempo. Não consegui ainda voltar, mas eu preciso pela mente e pelo corpo, com certeza. Não, tá certo. Tem que voltar, sim. Sim, eu sempre fui muito ativa. Eu sempre fiz de tudo, assim. Mas de tudo mesmo. Karatê, Muay Thai, tudo que vocês podem imaginar eu já fiz. Legal. Já dei aula de Zumba. Então, é uma coisa que eu gosto. Então, eu sinto mais ainda porque é uma coisa que eu gosto. Não é assim, estou odiando porque eu não gosto, não suporte. Não, eu gosto. Mas eu preciso voltar. Precisa voltar. E lá tem aula também, né? de ginástica, essas coisas. Tem uma professora que dá aula, uma voluntária que vai, né? Terça-feira. Tem as assistidas que vão lá e participam também. Bastante voluntária nesse sentido. Legal. Quantas pessoas tem no grupo? Só pra gente ter uma ideia da dimensão dele. O geral, que até hoje assistiram, nós já tínhamos mais de 750 pessoas já assistidas. Nesse grupo. muita coisa. Porque a gente está, como você falou assim, da época do período de tratamento e da questão da medicação e tal. Tem um período, mais ou menos assim, de processo? Vamos dizer assim, dura basicamente assistida por seis meses, sete meses, ou tem gente que vai mais tempo. Como que funciona isso? Você fala em relação ao paciente ou em relação ao grupo? Em relação ao paciente, por exemplo. Começou, teve diagnóstico, e aí começou a passar lá, que nem você começou a ser assistida ali, a ter ajuda, aí começou com o tratamento, e aí depois essa pessoa vai seguindo dentro do grupo Rosa e Amor por algum período, ou não tem prazo? A maioria fica tudo lá depois. Sim. Porque a gente acaba criando vínculos. Então, eu vejo, né, Mara, tem assistidas lá que terminaram ali o tratamento em si faz mais de cinco anos. Tem mulheres que estão lá desde quando surgiu o grupo. Que legal. Sim, porque daí é uma coisa que você se envolve, não tem como não se envolver. Então, ou elas estão lá porque elas continuam como assistidas, às vezes passando pela terapia, ou porque se tornam voluntárias. Sim. Sabe? Então, assim, eu falo, eu falo, ó, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, não. Porque realmente você se envolve. Não tem como. Você acaba tendo contato com pessoas que passam pelo mesmo que você, porém com uma realidade diferente. Você cria realmente vínculos, você se identifica com elas, né? Nada como você compartilhar com alguém que está passando pelo mesmo que você. porque nessas horas, eu falo, surgem 50 mil médicos, né? A vizinha, a tia, a prima, ou não sei quem. Google. É muito, o Dr. Google, muito, né? E eu sempre falo, Dr. Google, gente, informação é tudo, porém, de fontes confiáveis. Sim. Porque uma coisa que eu sei que, assim, eu falo que me ajudou demais é eu não ter procurado no Google. porque se você procura no Google, gente, você te dá 10 dias de vida. Porque, sabe, é muito, assim, acho que é muito bom você ter acesso a informação desde que você saiba filtrar. E, infelizmente, não é todo mundo que sabe filtrar, né? Tem aquele que recebe e já repassa sem ver a origem, né? A fonte. Então, assim, você não corta o cordão umbilical com o grupo, não, né? Não. É, assim, é muito gostoso, né, Mário? Nós temos também o Cozinha do Bem, nós temos de verbas nesse sentido, né? Doações. Uma verba da Prefeitura, que é pouco. Nós temos o nosso Bazar lá também, que é nota fiscal paulista. Isso também está ajudando a manter a instituição ativa, né? Eu ia chegar nesse ponto de como que é a questão. Porque vocês, por ser uma entidade ali, um grupo, você falou que são 15 contratados, né? E como é tudo gratuito, eu esqueci de perguntar, como que é feita essa renda? De onde vem essa renda para poder pagar, né? É nesse sentido. Uma porcentagem vem da Prefeitura e tem os programas que a Prefeitura, né? Assume, né? É, de acordo com as consultas, a Prefeitura repassa ali um... As consultas. As consultas. Legal. Nesse sentido. Mas a maior ali, a receita maior vem da nota fiscal paulista, da nota fiscal paulista. E da do Bazar. Do Bazar. Essa nota fiscal paulista, como seria isso? Aquela questão de doação do ticket de mercado e tal? Tem duas formas. Tem essa de você, delas digitarem ali o ticket mesmo, ou você se cadastra na nota fiscal paulista como se fosse assim. O valor automático. O que eu colocar no meu CPF repassa para o CNPJ do grupo. Então, assim, ah, quer colocar o CPF na nota? Quero. Então, a partir do momento que eu tenho o meu cadastro, ele vai vir para mim, que daí acho que repassa para o CNPJ. Entendi. Isso, acho que é direto no site da nota fiscal paulista, você consegue fazer. Você consegue se cadastrar, sim. Eu vou ver lá depois, eu tenho o cadastro lá. É? Bacana. Não sabia. Exatamente. E, se eu não me engano, eu acho que os sorteios, você continua participando, alguma coisa assim. Eu preciso saber mais a fundo sobre isso. Eu acho que os tickets você continua recebendo, mas você direciona aquela porcentagenzinha ali. Exatamente. Nós temos doador automático, 40 doadores automáticos no momento. Assim, já com o CPF já registrado com o Rosemar. A gente sabe que não é muito, entra sempre ali, acho que R$2, R$1, mais de pouquinho em pouquinho, isso acrescenta. Por isso tem aquelas caixinhas nos mercados, essas coisas, ajuda muito isso na instituição. Tem nossas voluntárias que vão recolhendo. E quem quiser também um mercado, alguma coisa fazer, parceria com o Rosemar, a gente agradece. Vamos até vocês levar a caixinha, então precisa muito de parceria nesse sentido. Não, legal. E até, como você falou de mercado, até a parceria na questão das sopas que vocês fazem para ajudar o pessoal. Sim, tudo isso aí. Isso aí ajuda muito. Porque tem o descartável, envolve tudo isso daí, né? Tudo tem custo. E, assim, a gente vê o Outubro Rosa que é maravilhoso, é uma mobilização, assim, que a gente vê muito engajamento, todo mundo está ali super... Mas a gente não pode se esquecer que existem outros 11 meses, né? Exatamente. Então, assim, Outubro Rosa, ok, mês da conscientização, ali, diagnóstico precoce, mas o Rosa, ele existe ali 12 meses, né? Então, agora, em Outubro, a gente tem muitas parcerias, né? Bastante. Algumas lojas revertem o valor das vendas para o grupo. Assim, são muitas ações, realmente. Nossa, isso é ótimo. Mas a gente tem que ter constância, né? Então, o ano todo é super bem-vindo, né, Mara? Totalmente. Bastante bem-vindo. E a gente precisa disso é parceria com a conscientização da população, né? Para estar ajudando a instituição. Isso é muito importante para nós. E você sabe, fala uma coisa para você, está pequeno o espaço já. Nossa, está assim, né? Tem hora que não tem nem como... Sábado, por exemplo, teve o lançamento Outubro Rosa, estava lotado, né, Bruno? Não tem nem como fazer o nosso café da manhã lá. Então, pequeno. Então, o nosso objetivo é ampliar a sede. Aonde que é a sede de vocês? Na Jaquim Oves Correia. Ali próximo à Câmara Municipal, ali, né? É do ladinho do fórum da Câmara. E aí eu vi que ali perto da Praça Ochtão Luiz, o que é ali? O bazar. Ali é o bazar. O bazar. O bazar. Fazer um bazar lá. Então, você vê, tem roupas a R$ 3,00, né? Aí tem a parte de cima. Também está precisando muito de voluntários. A gente não tem voluntários suficientes para estar aberto direto. Então, isso prejudica um pouco o Rosa. Certo. Então, a gente está precisando de voluntários. Quem estiver em casa, à disposição, ter uma hora, né? O Rosa é bom. A gente agradece. Seja a Rosa, gente. Isso é muito importante. E, mas, lá funciona... Bom, você falou assim, precisa de voluntários, mas funciona de quando? De a questão do bazar. Segunda a sexta. De segunda a sexta. Segunda a sábado. Segunda a sábado. E agora? Olha, tu fala... Ela sabe mais do que eu, gente. É que eu sou nova na instituição, mas... Segunda a sábado. Então, assim, às vezes, a pessoa... Ela tem o meio período de um dia da semana. Ok. Meio período da terça-feira já ajuda muito, né? Né, Mara? Sim. E o legal do bazar... Eu, inclusive, gente, comprei uma calça lá outro dia por R$ 5,00. Tipo, uma baita de uma calça. Então, assim, o bazar, ele é legal. Primeiro, porque, às vezes, até mesmo a assistida precisa, e eles fornecem, né? Essa... Eles dão esse suporte para a assistida. As peças são mais acessíveis. Às vezes, para mesmo as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo para comprar. As peças são ótimas. Tem peças ali de multimarca, vestido de festa. Hoje em dia, o bazar está muito na moda, né? Pela questão, não só de valor, mas de conscientização ambiental. Enfim. Hoje em dia, o bazar está muito em alta. E ali tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Não só roupas. Tem calçados. Tem acessórios. Tem roupa infantil. Tem brinquedo. Então, assim, é muita coisa. Eu também não conhecia. Eu fui conhecer quando eu fui lá. Levei muitas peças. E outra, né? Que nem eu tinha peças que eu usei. Eu tenho uns dois, três vestidos que eu usei uma vez. Eu acabei emagrecendo, e aí não servia mais. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? São peças, assim, novíssimas. Ou, durante a vida, você vai mudando o seu estilo, né? Então, são peças que você acaba não usando. E, nossa, é muito bem-vindo, né, Mara? Eu também. E aí, como funciona? Por exemplo, a pessoa quer ajudar, quer doar, tem peças para doar. Ele leva até o bazar ou ele leva até a sede? Como que funciona? Pode ser nos dois lugares, né, Mara? Na sede ou no bazar. Pode. Pode, ou até então. Pode ir. Olha, eu tenho um... Liga. Eu tenho aqui roupas para doação, mas não tenho como levar. eles vão retirar também. Tem um móvel, tem um sofazinho, uma poltrona e tal. Sim. Está perfeito. É legal. É legal, porque, assim, eu não sabia. Eu costumo frequentar a... Como se chama em Campinas? Putz, sumiu o nome agora. Da... Ai, caramba. Ali é onde faz a cirurgia de crânio e face. Na frente da Unicamp. Sobrapar. Sobrapar. Ah, sumiu o nome. A gente costuma frequentar bastante lá de final de semana. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha já vai direto nos brinquedos e nos gibis. Ah, você me falou que você comprou uma raquete de tênis lá. Comprou uma raquete de tênis lá. E... Mas eu não sabia que... Está vendo? Então, eu não preciso ir até em Campinas. Não, não. Vou começar a dar um olhado ali de final de semana no Rosa e Amor. Sim. Isso é importante. E pegando até o que a Mara estava falando da ampliação da sede, né, Mara? Sim, vamos falar, né? Nós vamos fazer, sábado agora, dia 8 de outubro, nós vamos fazer um pedágio solidário aqui em Valinhos. Nós estamos precisando de 300 voluntários, já estamos chegando nessa meta, né? Vamos ganhar a cabiseta, o lanche, tudo. Ficamos nos pedágios da cidade, os principais pedágios. No semáforo. No semáforo, desculpa. É, a história dela é bonita, né? Porque, sei lá, você tem tudo de bom. Sem contar que eu fiquei sabendo, vocês já conhecem há um tempinho aí. É, um tempinho. Nossa história é antiga, né, Mara? Antiga. A gente se conheceu lá em 2005, 2006, mais ou menos. Isso. Quando o filho da Mara estudava no colégio, que eu era secretária. E aí, em 2011, acabei saindo e depois a gente se reencontrou. Morrosa. Sim, mas assim, foi muito delmete, né? Foi. Delmete, sim. Foi assim. Vamos, vamos. Vamos pra lá. Vamos pra lá, né? A gente vai falar da pizza, né? A pizza. Você quer me ajudar a vender pizza do Rosa? Ah, eu ajudo. Pega um talão. E foi assim, a Bruna se envolveu tanto. Tá aí, né, Bruna? Ajudando a gente nessa parte de voluntário. Assistir de voluntário. E olha, pelo que eu vejo, ela vai continuar um bom tempo lá com vocês, né? Vai, vai, né? Então, nós vamos largar mais. Não. Então, a gente estava falando, né? A Bruna gosta de exercício. Eu, como sócia, sempre participei de atividade rosa, zumba, tudo, né? E vou ser sincera pra vocês. Estou tão envolvida agora que só vejo Rosa e Amor e quero falar pra todo mundo o que faz o Rosa e Amor, entendeu? Que é fácil você vir e colocar uma camiseta rosa, fazer uma zumba, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada. E o dia a dia, como a Bruna falou? O que fazer pra instituição? Ninguém pensa nisso, né? Então, acho que a gente está aqui pra divulgar nosso trabalho. O Rosa e Amor está precisando muito de gente pra ajudar as mulheres rosas. Então, já pegando o gancho que você estava falando do pedágio, o vídeo vai pra quinta-feira, vai no ar, mas ainda continua em aberto as inscrições, o pessoal participar, que queira estar ali junto. Esse pedágio vai acontecer de, mais ou menos, qual horário? Das nove da manhã até uma da tarde, lá no CAC, ao lado da rodoviária, né? Ah, legal. Isso mesmo. Na verdade, a gente vai se reunir lá no CAC, né? Porque lá no CAC também vai estar acontecendo música, o Robson, da Orquestra de Violas, vai estar lá. O Robson Furioso. Furioso. Legal, legal. O Theo vai estar ali com música, vai ter também no CAC, enquanto estiver acontecendo o pedágio, vai ter a venda do... Vai ter o artesanato, vai ter o bazar, vai ter os doces ali pra venda. Que legal. Os produtos também ali. Gente, o Guarda-chuva Cor de Rosa. É maravilhoso, assim. Então, assim, tem camiseta, tem várias coisas. Ah, o livro de receitas também é um sucesso de vendas. Em todos os eventos que tem, é um livro que ele tem receitas voltadas, claro, pro tratamento, mas são receitas pra vida, porque é alimentação saudável, a gente tem que levar pra sempre, né? Mas, assim, tem uma receita mais gostosa que a outra. Eu gosto de comer, tá? Fazer, eu não sou muito especialista, mas se fizer a receita, pode me convidar que eu gosto de comer. Mas, enfim, a gente vai se reunir no CAC e a gente já mapeou alguns semáforos mais estratégicos na cidade, mais centralizados ali no centro. E aí, cada semáforo vai ter sua equipe. E aí, na equipe, vai ter o pessoal que vai segurar a faixa, o pessoal que vai... Na verdade, a gente vai fazer um barulho, tá? Legal. E aí, vai entregar, né? O material informativo e, claro, pegando ali as doações que os motoristas puderem contribuir. A gente sabe que também hoje, às vezes, tem a questão, né? Do PIX, né? Que às vezes, você não acaba andando com tanta espécie ali na carteira, mas no material que a gente vai entregar também vai ter o CNPJ, pra que a pessoa que não puder contribuir ali na hora, que ela possa fazer o PIX. Legal. Então, realmente, o principal objetivo do pedágio é a ampliação da sede do Rosemore. Porque, realmente, não tem mais espaço físico. Os projetos são muito... Assim, tem muitos projetos pra ampliar, inclusive, o atendimento, mas não tem espaço. Então, ali, ele é um... A sede permanece lá, mas eles já têm um projeto que dá pra subir mais um andar ali de uma parte do prédio. Então, assim, isso já tá tudo certinho. A fundação tá feita. Já tem orçamento. Já tem tudo. Agora, a gente precisa ter a verba, né? A verba. Claro. Exatamente. Estamos mobilizando a cidade pra isso. Começando a nossa verdade, a solidária. Sim. Então, assim, o Rosa, ele acaba indo pra vários lugares. Esse final de semana que teve a abertura do Outubro Rosa, inclusive em Campinas, as meninas voluntárias estavam lá também vendendo os guarda-chuvas, livros de receitas. A gente teve um evento também outro dia, um projeto muito bacana que a Dani Prado, que é fotógrafa, fez. Ela faz todo ano com as mulheres. Chama Vejo Flores em Você. E aí ela reúne as mulheres que têm interesse e ela faz uma sessão de fotos ali, umas três, quatro fotos. E o valor arrecadado, ela reverte pro Rosa e Amor. E aí a gente pôde participar como representando o Rosa. E, assim, a gente levou os livros, os livros acabaram super rápido. Guarda-chuvas também, a gente voltou sem nada. E, assim, tem muita coisa que a gente... Nossa, tem muito mais coisa do que às vezes a gente mesmo fala, né, Mara? Tem muita coisa. Tem que conhecer mesmo, né? Só conhecendo. Tem muita coisa. E, assim, é uma coisa que tá vindo na minha cabeça. É óbvio que a maioria das pessoas que são tocadas pelo grupo ou que, né, são mulheres. Mas nada impede que um homem vá lá e seja um parceiro também do grupo. Parceiro? No sentido de ser voluntário? Sim, sim. Mas, com certeza. São muito bem-vindos. Porque, claro, que pra ajudar tem que ser uma mulher, né? Isso. Pra ser assistida, né? Exatamente. Mas pra ser voluntário é bem-vindo também. Super bem-vindo. Imagino que tem um poucos, né? Sim, sim. Mas é muito bem-vindo. Inclusive, só pegando aí que você falou de homem, mas me vê uma outra coisa. Lá não assiste somente mulheres com câncer de mama, tá? Qualquer tipo de câncer. Começou lá atrás com a experiência da doutora Márcia sendo um câncer de mama. Mas hoje ele acolhe todo tipo de câncer, né? E os homens são muito bem-vindos inclusive no pedágio e inclusive nas atividades do dia a dia. O voluntário que dá... Tem o voluntário que dá ali a música pras crianças. Ah, o Theo, né? Você falou. O Theo é parceiro aqui do clube, né? Ele é sócio aqui do clube. Theo? Ah, eu conheço muito pouco por nome. É, ele tem um estúdio aqui na Vida dos Esportes. Ele grava as músicas pro festival de dança. Ah, tá. Certo, certo. Sim. Legal. Ele é super... Ele é 10. Sim. Tem o reiki também que eu acho que tem. É um homem, acho que é uma mulher. Então, assim, tudo que vem pra somar é super bem-vindo, né? Muito legal. Não, bacana. Eu queria voltar. A gente... Quando a gente tava fazendo um mini podcast ali fora, quando vocês chegaram, a gente tava batendo um papo. Você abordou quem... Voltando um pouquinho pra trás. Você falou do... Você teve como correr um pouco atrás, assim, mais rápido, porque você tem o plano e tal. Até você abordou isso daí. E aí, você falou também aquela questão jurídica, da ajuda jurídica dos 30, 60 dias. Aí, eu quero voltar naquele assunto que você falou. Das mulheres que não têm o plano, e que dependem do SUS e tal, que demora-se a questão do atendimento, do diagnóstico, do tratamento. Essa parte jurídica ajuda nessa questão também pra tentar agilizar? É isso? Exatamente. Pra entrar com a... Eu não sei se é liminar, né? Que que fala. Que realmente é o que a doutora Márcia mais bate na tecla ali. Porque, assim, eu sou uma paciente atípica, digamos assim, de lá. Sou uma assistente, sou uma assistida atípica. Mas a grande maioria ali são mulheres que fazem o tratamento pelo SUS. E é o que ela fala. Ela falou assim, gente, é um buraco negro. É uma causa muito maior, assim. É um negócio muito maior do que a gente imagina. Porque, primeiro, às vezes, se ela palpou, pode ser que seja algo. Pode não ser, mas pode ser que sim. Então, quando palpa, já é alguma coisa mais, né? Tem algo ali. Tem algo ali. Então, que já... Uma suspeita. Exatamente. Então, assim, essa mulher, ou ela vai palpar e achar que não é nada, ou ela vai achar que é e vai ali tentar marcar uma consulta. Quando que ela vai... Quando que ela vai conseguir marcar essa consulta? É uma coisa. Pra quando ela vai conseguir? Tá. Conseguiu marcar. Quando ela vai conseguir agendar mamografia, por exemplo? Dependendo da idade. Ou, quando ela vai conseguir fazer o exame? Então, assim, a assistência jurídica também é nesse sentido. de tentar, né? Cumprir ali o... Esse período aí que é necessário, que é por lei, é obrigatório, que em 60 dias essa mulher comece o tratamento. Então, assim, é uma coisa que vai muito além, realmente, de tudo, assim. E é o que a doutora Márcia mais se entristece com isso, porque, realmente, a mulher, ela foi atrás de ver, mas ela não tem o suporte necessário pra seguir. A doutora Suzana falou, sábado, ela tem recebido ali, ela é do CAISME e também da rede privada. Ela recebe mulheres ali pra começar o tratamento com seis meses de tempo ali. Ela teve ali a primeira consulta e ela vai começar o tratamento seis meses depois. É muito tempo. Então, assim, o ideal é que tivesse uma prioridade, por exemplo, na mamografia. Então, se é uma coisa que já palpou, que saia um pouco da fila do... Do tradicional. Do tradicional. Claro, pode ser que no tradicional você vai fazer e vai dar. Vai dar. Mas, a partir do momento que já tem um sinal, ele tem que ser visto com prioridade. Então, eles dão esse suporte jurídico, sim. E também é o que a gente falou, vai muito da pessoa também ir atrás. Às vezes, ela não vai atrás. por não ter conhecimento, eu até conversava com uma colega ali atrás que ela tinha diagnosticado e eu falava assim, liga lá todo dia. Sabe? Assim, agora eu preciso esperar. Preciso esperar, mas liga. Sabe? Então, assim, vai muito... Cobra, né? Isso, vai muito da pessoa também, né? Foi o que eu falei. Às vezes, a pessoa não tem tanto, né? Ou ela não tem conhecimento, ou ela acha que nem... Um exemplo bobo. A minha avó, ela era bem senhorinha. E quando ela tinha que falar com secretária, sabe? Ela falava... Ela achava que a secretária era uma pessoa muito superior a ela. Ela tinha até medo de conversar, sabe? que ela falava assim, nossa, ela é secretária, ela tem ali, né? Mas eu falo assim, eles estão ali para nos ajudar. Então, liga, fique em cima. Quando eu fiz a minha biópsia, eu ligava lá todo dia. Era assim, era o prazo de dez dias para sair. No terceiro dia, eu já ligava. Eu sempre falava, e lógico, gente, existe o jeito que você conversa também, né? Sim. Eu acho assim, né? Você, você tem que saber pedir, né? O jeito que você fala também, você vai ser, é uma troca, né? E aí eu falava, olha, eu sei que eu estou no terceiro dia, mas tem como ver se já está pronto, sabe? Então, assim, eu acho que também você tem que ficar em cima, né? Mas ainda tem uma lacuna ali muito grande no sistema. O SUS, ainda assim, ele é referência, eu não posso falar, o SUS, o sistema brasileiro é muito bom, quando ele, né? Quando ele está funcionando, ele é muito bom, mas tem essa lacuna, assim, que a gente vê que para essa mulher ter o diagnóstico e começar um tratamento, ainda é uma carência, assim, é o que mais entristece, porque a gente vê, pô, legal, tem o mamógrafo, está funcionando, mas ela vai conseguir ter a continuidade do tratamento. mas, Bruna, você falando tudo isso, eu falo o meu caso, né? Que agora é agosto, por causa da pandemia, eu fui relaxada, certo? Fiquei um ano e meio sem a ginecologista, fui fazer meu exame de rotina, o que aconteceu? Deu um, no meu ovário direito, com algum suspeito, um tumorzinho, vou ter que tirar. Isso foi em agosto, gente. Aí, mas você vai, como eu tenho diabetes, não pode ser uma cirurgia tradicional, tem que ir para a laparoscopia, para passar para esse médico, eu com convênio também, para quando eu conseguir a consulta, só para dezembro. Nossa. Você está entendendo? Isso porque você falou, com convênio. Sim. E o que acontece? Pô, a minha cabeça fala, liga lá, não é só a pessoa, se a gente não tiver um apoio emocional por trás, eu, vocês estão vendo aqui, e na hora eu fiquei, pô, o que eu vou fazer? Você entendeu? A gente mesmo, a gente dá um choque. O que eu faço agora? O que eu devo fazer? Ah, vou esperar, dezembro, e a família ficou toda junto. Não, você vai, vamos tentando, até conseguir um encaixe, né, no médico tem, são vários que fazem lá, laparoscopia, não são muitos médicos, são dois ou três só que fazem, os outros são tudo particulares. O que acontece? Ficaram todos os dias ligando, eu não estava nem sabendo, minha família ligando lá, para saber, para conseguir a consulta, consegui agora, eu farei cirurgia semana que vem, mas por quê? Fiquei junto, tem a família envolvida, se a pessoa é sozinha, é isso. Como fazer? Sim, por isso que ela precisa. E a gente que, estamos conversando, não é só o SUS, não, o convênio também está difícil. com certeza. Não está fácil não, entendeu? Então, tudo isso, acho que a parte, e uma coisa que ajuda, estando no Rosa, como as coisas são, tudo é mais ficar, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás, não pode esperar, não pode, elas mesmas, se não fosse elas, eu estava até agora aqui, conversando com vocês, e deixando passar. Então, vai aumentar muito o índice, essas pessoas com câncer, as coisas por causa da pandemia. Sim, aumentou muito, aumentou, nossa, aumentou, aumentou 200%, porque muita gente não fez, nem eu, aqui, entendeu? Olha que você vai procurar, é no exame transvaginal, que apareceu, não foi na mamografia não, é o transvaginal. Sim. Eu fico imaginando, o quanto de pessoas que não tem essa informação, que deixa passar esse tempo, e esse tempo, uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma mais simples, acaba virando um problemão, né? E acho que também tem a outra camada ali, de pessoas, que quando vê que tem esse tempo grande, para começar o tratamento, que realmente desiste, ou, como que eu vou falar, sei lá, entra numa depressão, entra em uma coisa mais profunda, que a gente tocou na semana passada, e aí o negócio pode realmente desabar, e a família pode desestruturar, então assim, uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma mais direta, acaba virando um monstro, Porque você vai no consultor, o médico fala, você tem isso, você faz exames, e aí depois, o que eu vou fazer? Eles não dão esse amparo, todo no hospital, você tem que correr. Eles só te dão o diagnóstico, e você se vira. Então isso é importante, essa base toda. E tem muita gente, que até é uma coisa, ah, eu não vou, porque quem procura acha. Aí eu falo, que bom, porque se você achou, quanto mais cedo você achar, mais rápido você vai tratar, e mais chance você tem que se curar. Claro. Então assim, também tem muito isso, e os homens principalmente. Homem é assim, nossa, não tenho nada, quem procura acha, não preciso, e precisa, precisa. Eu falo que a gente tem que ser a nossa prioridade, não é questão de ser egoísta, você tem ali o outro, mas para você estar bem com o outro, você tem que estar bem em primeiro lugar. Se você é a estrutura da sua família, você tem que estar ali bem, para você poder dar esse suporte para a sua família, então é você se cuidar mesmo, e mesmo que fale assim, ah, é outubro rosa, é só uma vez, tá bom, então pega outubro para poder se cuidar, se você fizer todo ano em outubro, é todo ano que você vai ter ali, o seu check-up anual, tira então outubro para poder fazer, então eu sei que a gente tem que se cuidar o ano todo, mas então pega outubro ali, e faz seu check-up. E o fato de eu ter, quando eu diagnostiquei, eu falei, boa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu não vou segurar isso só para mim, que eu acho que eu posso chegar até outras pessoas. E muitas mulheres eram me procurar, quando eu falei do meu diagnóstico, assim, nossa Bruna, obrigada, porque o meu exame está tudo atrasado, meus exames estão atrasados, desde não sei quando, marquei consulta, vou passar com o médico, ou então, olha Bruna, eu estou na mesma situação que você, obrigada por dar essa, até mesmo a gente faz essa troca, uma troca de positividade, a informação, mas até mesmo a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu procuro levar, isso acaba ajudando outras pessoas também. Você serve como exemplo. Sim, o meu objetivo foi esse, porque eu falei, bom, dentro de casa trancada, é que eu não vou ficar. Segundo, se eu não vou ficar trancada dentro de casa, as pessoas vão me ver, certo? Que elas me vejam da melhor forma possível, então, e que eu possa ajudar outras pessoas. Eu tenho conseguido, eu consigo chegar até outras mulheres, no sentido disso, e cuidar. Tenho divulgado o Rosa e Amor, e eu falo que parece pirâmide, sabe? Sem de cor àquela, porque é uma coisa que você tem, tudo que você passa por uma experiência boa, você indica, não é? Sim, com certeza. Então, o que está dando certo, você vai divulgar. Então, eu falo, gente, procura o Rosa, porque é muito, assim, o acolhimento é muito importante, então, assim, é um jeito que eu peguei, que eu falei, não, eu vou aproveitar esse momento, e vou divulgar, eu vou falar, se eu chegar em uma mulher por dia, já, para mim, já vai estar sendo, assim, já é o que eu quero, sabe? Para poder, né, Mara? Porque acho que a gente tem, não pode guardar para a gente, informação, a gente tem que divulgar mesmo, se, principalmente, assim, você vai fazer o bem para outra pessoa, a gente está aqui na vida para isso, né? Para somar na vida das pessoas. Então, eu falei, não, eu não vou me calar, não. E assumir a careca mesmo, porque, assim, claro, cada um é de um jeito, eu me senti confortável, e eu sempre brinco, né? Ah, é, peguei um beijinho na careca outro dia. Mas é que, assim, a primeira coisa que eu pensei, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, eu vou perder os meus cabelos. Essa é a primeira coisa que eu pensei, eu pensei só no meu cabelo, eu não pensei em nada, eu falei, putz, eu vou perder meu cabelo. E eu falei para minha irmã, assim, eu falei, ó, e eu não quero ninguém raspando a cabeça comigo, hein? Pode deixar, porque essa bronca eu seguro sozinha. E aí, exatamente, porque eu sempre gostei de mudar o cabelo, o cabelo era uma coisa para mim que representava muito, assim, que, querendo ou não, é a moldura do nosso rosto. Representa, sabe? Ó, é aquela loira, é aquela morena, é aquela ruiva, é uma identificação. E aí, eu falei, bom, vou perder o cabelo. Mas eu falei, eu vou brincar com isso, vamos ver como é que vai ser. Então, quando eu descobri que eu ia fazer químio, eu perguntei para o meu médico se eu podia pintar meu cabelo de rosa. Ele falou, nunca ninguém me perguntou isso, mas pode. Então, quando eu descobri que ia fazer, que ia perder mesmo, eu falei, bom, vamos pintar o de rosa. Não pintei de pink, mas adorei. Aí, quando eu comecei a fazer a químio, aí começou a cair mesmo. E, gente, cai mesmo. Não é uma quedinha de cabelo. Você tira mesmo, assim, com a mão. E quantas vezes você passar, essas vezes vão sair. Sai muito. Aí, eu falei, vou fazer um corte de cabelo diferente, que eu jamais faria, se não fosse nessa situação. Fiz um corte de cabelo, amei. Falei, nossa, depois eu vou usar ele também. Mais curtinho de um lado, mais espadinho de outro. Super, nossa, adorei. E aí, eu falava, bom, eu não vou usar peruca. Porque eu acho, isso eu falava antes, né? Eu acho que não vou me identificar, vou sentir que é uma coisa que não é minha. E, ok, toda, né? Tem mulheres que usam, porque se sentem mais seguras, inclusive, mas eu falei, bom, eu acho que eu não vou usar. E comprei uns quatro lenços, um de cada cor. Ainda bem que eu não comprei mais. Comprei só quatro. Aí, o dia que eu fui raspar, e assim, não é uma coisa que você raspa porque você quer, assim, não, porque ele realmente vai cair. É uma coisa que chega no final e me incomodava, porque eu vi ele ali no chão, não me incomodava como pessoa, mas, nossa, caía o cabelo, ficava no pravesseiro. e eu falava, vamos resolver isso. Então, aí eu raspei. E o dia que eu raspei, eu falei, eu gostei dessa careca, eu acho que eu gostei de mim careca. Eu falei, bom, e é um jeito também de, assim, que as pessoas vejam que, é lógico, você não vai estar bem todo dia, mas que não é um diagnóstico de morte, que é vida, você ter uma oportunidade de se ressignificar, de você poder tratar, de você lutar pela sua vida. Nossa vida é o nosso bem maior. Independente, sabe, isso, gente, nossa vida é, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser de qualquer jeito, mas a vida é sua, e, sabe, independente de qualquer coisa, ela é sua, tem que lutar por ela. E aí eu falei, eu vou assumir minha careca. Eu falei, bom, já que careca chama atenção, então, que seja pelo bonito, né? Porque, se você chegar uma mulher careca, gente, não é tão normal. Inclusive, tem uma bailarina do Faustão, que ela é careca por opção. Ela é maravilhosa. Chama Radassa, ela é linda, depois procura no Instagram. Ela é maravilhosa. Mas, enfim, eu falei, não, não, vou usar minha careca sim. Então, já que você vai chamar atenção, chame pelo belo. Bota uma maquiagem, eu sempre brinco com as meninas lá. Bota uma maquiagem, bota um batonzão, um acessório, e chame pelo bonito, porque você vai chamar atenção de qualquer jeito. As pessoas não vão te ver com, olhar com pena. Tem gente que nem sabe, que eu estou em tratamento, que acho que eu estou careca, porque eu quero mesmo, e confesso que, gente, é tão prático, tão prático. Eu não, 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 você não sabe como é, né? Não, eu não tenho o que falar, porque, primeiro, eu já levanto, só lavo o rosto, não olho nem para cima. Não é? Não preciso nem pentear, né, Marão? A gente brinca de vez em quando aqui, eu também não sou encanado com o cabelo, eu brinco que o campo antigamente aqui era igual ao meu cabelo, tipo, eu só tinha grama na lateral, em cima já não tinha, já estava raspado, já estava sem grama. E, nunca encanei. E eu brinco com o meu filho, ele fala assim, ó, presta atenção, o avô, o pai, o outro avô. É, tem medo. não, não, olha, então torce para puxar para o avô da sua mãe, porque o avô da sua mãe tinha cabelo, e assim a gente vai levando. Porque não adianta encanar, é como você falou, no meu caso não, não vai crescer, mas no seu, vai terminar o tratamento, ele vai voltar, ele vai crescer, aí você vai deixar o corte do jeito que você falou, mais rapadinho, mais baixinho, a hora que você começou a falar de pintar de rosa, eu já tinha imaginado assim, putz, eu já deixava um moicano, já pensou que bacana, o meu não dá, o moicano é só lateral, só, não tem como. Eu já tive um moicano de boca, hein? Verdade. Vixe, já tive cada visual. As fases da nossa vida, né? Eu já tive a barba até aqui, você me conheceu com a barba até aqui, lembra? É, o boquinha maior. Não, não dá. Já deixou o cavanhaquinho, só o cavanhaquinho no meio, assim, esse tamanho também. Então, você sabe. Mas eu achei muito legal tudo isso que você falou, porque você está levando de um espírito tão para cima, e não deixa de ser, já que você vestiu assim, essa camisa do rosa, né? Não deixa de ser um excelente marketing, né? Porque a pessoa te vê com esse sorriso bonito, com essa careca bem brilhantona, assim. Aí deve estar, gente, uma luz aqui na minha careca. Não, está de boa, está de boa. Está bonita, olha lá, ali, 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 você vai ver ali, está legal. Mas é uma forma de começar uma conversa, né? De uma pessoa que fica imaginando que é um clima, sei lá, down, né? Triste. E não, você mostra que é exatamente o contrário. Dá para ser feliz sem cabelo, né? A pessoa avisa só o tratamento, né? Nossa, está fazendo químio, nossa, deve estar bravo, porque dá os efeitos colaterais, já deve estar ruim e tal. Mas não é só. Lógico, tem os efeitos, tem a questão do tratamento, mas isso é só, vamos dizer assim, uma pequena parte de um contexto. Sim. Mas quantas pessoas não sofrem mais por perder o cabelo do que pela própria doença? Sim, sim. Sim. Não é verdade? É que, assim, é uma reconstrução, sabe? E o que eu quero mesmo com isso é o que você falou. você poder mostrar que você está diante de um desafio ali, mas isso, o desafio está ali, isso você não tem como mudar, mas você pode escolher como é que você vai encarar. não são todos os dias que você está 100%, né? A gente, poxa, a gente é de emoção, a gente, né, não tem como você estar bem 100% todos os dias. Mas o que eu, assim, eu faço questão de levar mesmo, é que, assim, olha, você pode escolher como é que você vai encarar isso. Mesmo nos dias ruins, a gente, eu falo, o dia está nublado, mas você sabe que o sol está ali em cima brilhando, amanhã já não tem mais nuvem, sabe assim? Sim. Que é uma fase, você precisa viver o processo para chegar lá na frente. Então, foca no resultado, foca no que já deu certo, porque você está com a cabeça bem, é, assim, o segredo de tudo na vida, né? É você estar com a cabeça bem, você ter um suporte por trás, você ter pessoas que comprem ali a sua ideia, que estão do seu lado, né? Porque para a gente pode botar para baixo, contar que não sei quem morreu, tem, tem muito, tem muitas. Sim. Mas você focar aqui, assim, já deu certo, né? Cada um com a sua realidade, eu sei que cada um tem sua realidade, eu sei que muita gente está ali, ai, de 21 dias de período entre a químio, 15 dias fica ruim, eu entendo, sabe? Cada um é de um jeito, mas foca, foca, que vai dar certo, que já deu certo, eu acho que essa questão, ela pesa muito mais do que um tratamento. Eu acho que é preencher a cabeça com coisas boas, né? Com coisas boas, exatamente. Eu acho que é aí que entra o grupo Rosa e Amor. Sim. Preencher essa mente, essa cabeça que está ali passando por todo esse processo, e, ó, tudo bem, o processo seu está aqui, você está fazendo e tal, mas vamos fazer isso aqui, ó, que você vai se distrair, você vai preencher a sua cabeça, você vai aprender coisa nova, e a hora que você terminar esse processo, você já sabe fazer mais coisas, você já passou por mais coisas, e vai servir de exemplo, e ajudar muito mais gente depois. Sim. É uma virada de chave. É uma virada de chave. A gente fica meio sem filtro também, a gente fala, eu pensava muito mais antes de falar, hoje eu já não penso muito mais não, acho que assim, é a gente se ressignifica muita coisa, sabe? Às vezes a gente já sente que não se encaixa em alguns lugares que você antes, né? Você pensava, você dá valor para coisas que antes você nem ligava, e o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes você dava tanta importância para uma coisa, você fala, nossa, eu não acredito que eu dava importância para uma coisa tão, tão nada, sabe? Então assim, é uma, eu falo, por isso que eu faço questão de falar, eu não posso, às vezes as pessoas não entendem que eu falo assim, o câncer foi um presente para mim. Pô, você teve, né, câncer? Tá, mas, às vezes a gente anda no modo automático, a gente está no modo automático, a gente não vê nem o que a gente está fazendo, né? Você está vivendo, só vivendo, só estou vivendo, chega no final do dia, você correu, parece um cachorro, correu em volta do rabo, você fez tudo, não fez nada, e é uma pausa que assim, que eu tive na minha vida, assim, calma, respira, e vê o que você precisa ir mudar, sabe? É uma oportunidade que você tem de repensar muitas coisas, de poder, eu me sinto uma pessoa hoje muito melhor do que antes, assim, de poder evoluir, de poder ajudar, de poder fazer, sabe? Então, as pessoas às vezes não entendem quando eu falar, foi um presente, mas foi, foi sim, né, de estar dando tudo certo, lógico, mas para a gente poder evoluir e fazer pelos outros também. Claro. Você sabe que você estava falando disso e eu fiquei vendo um filme, na verdade, fiquei vendo uma série aqui na minha cabeça, né, e eu já tive essa conversa com amigos, porque acho que, não sei se, mas a grande maioria das pessoas que gostam de Netflix, que gostam de série, conhece a série Breaking Bad, né, e assim, é uma série, sem dar spoiler para quem não assistiu, mas ela é muito, faz muito sentido aquilo que acontece, é super realista, e claro que o cara leva tudo para o lado mal, mas ele poderia fazer, todo aquele esforço que ele criou para querer salvar a família dele, para querer dar alguma coisa, ele podia ter feito para o bem, né, então, isso que você ficou falando, tipo, foi um presente, me renovou, algo assim, é, todas as pessoas podem se redescobrir e sair daquela vida que você nem se falou, você estava no automático, né, você pode enxergar o teu verdadeiro potencial e se redescobrir de verdade, né, sim, nossa, eu fiquei vendo a série aqui na minha cabeça agora, falando com vocês, e eu nem assisti, tá, você não assistiu? Não assisti, não, é, ela é pesadíssima, mas é muito boa, ai, eu sou suspeita, porque eu sou bem, sabe aqueles bem bobo, aquelas séries bem bobinhas, aquelas Água com Açúcar, comédia romântica, eu gosto daquelas bem bobas, não é o caso, Disney Plus, minha audiência é essa, não, mas muito bacana, mas acho que é, é mais isso, eu não sei se tem mais alguma informação que vocês gostariam de passar, além da agenda que eu quero passar, vocês têm que passar a agenda, eu acho que vocês também tem um projeto novo dos cuidados paliativos, nós estamos com um grupo de cuidados paliativos também, cuidados paliativos, cuidados paliativos, as assistidas em casa, está tendo visita domiciliar, nós estamos com um novo projeto também, que legal, a médica, paliativista, vai todo o pessoalzinho em casa, vai a psicóloga, assistente social, vai um grupo na casa da assistida também, nós temos alguns casos, está necessitando desse tratamento, não como o pessoal imaginar o fim, não, para melhorar a qualidade de vida para a pessoa em casa, em que condições de ir ao Rosa e ao Amor. o Rosa e ao Amor. Acho que envolve também mais até a questão de idade também, o pessoal de idade, que não tem como se locomover tão fácil, até os que não têm a locomoção tão facilitada, isso é muito bacana. Eles estão trabalhando nisso também agora. É, porque vocês veem o pessoal ali junto, mas fora dali, tipo, a pessoa às vezes está ali e fala, não, tudo bem, vou fazer uma imagem aqui de, estou bem, estou bem, então, a hora que chega em casa, vira a chave, como você falou. Então, eu acho que essa acolhida aí na residência, tchau, abre aí, vamos bater um papo, vamos ver como está. O pessoal está indo, está sendo bem aceito, está sendo positivo para a nova instituição, então, novos projetos são esses. Por isso, a necessidade também da ampliação, porque daí vai ter mais profissionais e vai poder estender ali, porque quando o profissional está na casa do paciente, ele não vai estar ali na sede, então, podia também estar atendendo alguém. Então, para ampliar mesmo o quadro de especialistas, né, Mara? Tudo isso. Legal. Deixa eu pegar aqui, então. Olha a programação. Opa. Deixa eu abrir o lugar certo aqui. Então, no dia 1º, teve a abertura oficial lá na sede. Então, dia 8, agora, é sábado, né? Sábado. Sábado. Vai ter a realização do pedágio no semáforo de Valinhos, vai ter a apresentação musical do Theo Carvalho, vai ter também o Robson Furioso, que você falou, e a feira de artesanato e o bazar ali no CAC, das 8h30 a 1h da tarde. No dia 15, vai ter atividades de esporte, saúde e lazer lá no CAC também, das 9h a 1h, que aí, eu não sei, acho que provavelmente vai ter Zumba, vai ter várias atividades ali bacanas. Sim, a feira de tudo, né? Secretaria de Esporte, todos juntos. Aferição de impressão, vai ter a parte também de saúde. Que legal. Que bacana. Aí, depois, no dia 22 de outubro, vai ter o fórum Juntos pela Vida, na faculdade Anhanguera, aqui em Valinhos, das 8h às 17h. Isso aqui é aberto ao público? Tem inscrição? Como que funciona? Sim, precisa dar... Pode ir. Fazer a inscrição, né? Dá no rosa. Sim. Para participar do... E também, qualquer coisa, chegar lá também, acho que tem um lugarzinho a mais. Ah, sim. E, assim, ó, é um conteúdo desse fórum muito rico, que ele está sendo preparado, assim, com muito... Nossa. Nossa, assim, a doutora Márcia está muito empenhada nesse fórum, porque vai ter uma equipe referência, a equipe do doutor Torres, vai ter... vai falar sobre genética, vai falar sobre direitos, vai ter, assim, é um... São vários assuntos no dia. Vai ter várias sessões ali, vai ter, então, ali, a parte, o momento com a psicóloga falando, vai ter o momento com as terapeutas integrativas, vai ter o momento da enfermagem, então, assim, vai ser... está muito rico mesmo, eu que vou querer ficar o dia inteiro ali. E além dessa troca entre vocês ali, o pessoal... De experiência e tal. Sim. É assim, e ainda sendo gratuito, é uma oportunidade que as pessoas podem ter ali, de ter, ou inclusive conhecer o Rosa e Amor ali nessa ocasião. Mas o conteúdo, assim, está muito enriquecedor. É, que bacana. E acho que depois... Aí, no dia... do dia 25 ao dia 5 de novembro, do dia 25 de outubro a 5 de novembro, está marcado aqui a carreta da mamografia do CAC, que aí você falou aí que está da dependência também do Estado, porque acho que envolve o Estado isso também, né? Isso é o... Está para ser confirmado, né? Exatamente. Para tentar ali acelerar a fila, né? Da mamografia. Lógico que o objetivo é zerar. Não sei se vai ser possível, mas a ideia de trazer a carreta é exatamente essa. Acelerar pensando o diagnóstico precoce. Então, beleza. E aí, depois, no dia 5, tem o encerramento. Isso. Então, aí está falando aqui que vão ter estande de vendas, produtos institucionais do Rosa e Amor, no Shopping Valinhos durante o mês de outubro, e parcerias com vários estabelecimentos de Valinhos e Vinhedo. Sim. Que aí a gente entra também com aquela questão da nota fiscal paulista, o pessoal quiser ajudar. Isso. E outras formas também, que é a questão do bazar, de doação, de ir lá também e conhecer. Ideias, né? Sim. É. A gente aceita. Então, bacana. Com certeza. Sempre bem-vindo, né? Ótimo. É isso aí. Mais alguma pergunta aí, Mauro? Não. Tudo 10. A Bruna já falou tudo, né? Se deixar, a gente faz um podcast rave, que fica mais de 24 horas. Não, mas é... É que a gente, a gente, a gente, a gente falou no anterior, cada dia, cada podcast fica mais bacana. A gente vai aprendendo mais coisa, mais informação. Então, tá sendo bem enriquecedor a gente conhecer e poder levar isso pro associado, pra quem não é associado. Hoje a gente tem aí, em Facebook, temos 10 mil inscritos no Instagram, temos 4 mil e pouco. Mais os inscritos do YouTube. Então, essa informação vai chegar pra alguém. Como você falou assim, você conseguir ajudar um. Então, se a gente conseguir ajudar vários que estejam assistindo e conseguir dar esse alerta de, ó, vai procurar, vai se cuidar. Ah, não, não, já sei, já descobri. Então, o Rosa e Amor tá aí pra te ajudar, pra te apoiar com qualquer coisa que você precise. Então, primeiramente, obrigado por vocês terem vindo aqui bater um papo com a gente. Contar um pouco da sua história, da sua também, Mara. Pode ter certeza que, com certeza, vai chegar aí no coração de alguém aí e vai ajudar. E quem precisar, quem precisar não, quem puder ajudar o grupo Rosa e Amor, a gente vai deixar na descrição dos vídeos os contatos aí de WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que estiverem de contato aí, a gente põe aí na descrição do vídeo pra vocês terem um contato fácil com eles aí. E, bom, parabéns. Só tenho que falar isso aí, parabéns pelo projeto, trabalho de vocês e você, pela essa garra, essa vibração, essa luz que você tem. Com certeza. Ai, a gente que agradece a oportunidade, né, Mara? Porque eu falo, conhecimento nunca é demais. E você poder compartilhar a sua experiência, chegar até outras pessoas, é o que a gente quer mesmo, né? A gente fazer o bem. Totalmente. Eu agradeço também. E o pessoal do Cal, também, quando eu fui falar do pedágio, Odessa, o pessoalzinho aceitou numa boa, colocou no site. Também quero agradecer a participação do Cal, tem isso aí. Eu amo esse clube, gente. Sou suspeita de falar. Não, quando chegou pra mim, ó, publica esse aqui, aqui do pedágio. Falei, não, já. Já publiquei na hora ali, já, pra fazer a propaganda. Até falei pro Roberto, falei assim, ó, acabei de publicar, hein? Acabei de publicar. Ele falou. Ele falou assim, quero agradecer também a participação, pode chamar mais vezes, né? E o resto da equipe, você pode chamar também, de profissional, pra vir aqui participar com vocês. Que é um total prazer. Legal, com certeza. Vamos chamar sim. Da questão dessa parte, você falou da parte médica, da parte psicológica. Nutrição. Nutrição. Não, a gente agradece muito. A joia. A gente agradece muito. Tem pauta pra vários podcasts. Nossa, legal pra gente. Uma coisa que eu tava refletindo aqui, porque, às vezes, os podcasts, os episódios, eles vão se conectando, né, cara? Sim. Porque, às vezes, uma pessoa do grupo de vocês, por gostar de vocês, vai lá e assiste e tal, e sem querer cai no vídeo da semana passada e fala, putz, não é que eu conheço uma amiga que precisa de uma ajuda psicológica, que precisa de um tratamento assim. Então, às vezes, uma coisa sem querer acaba ajudando outra. Então, isso é genial, né, cara? Não é só o nosso público que a gente tá servindo. A gente pode pegar alguém ali sem querer e sem nem saber a gente tá ajudando, né? É isso aí. Sem querer. Sem querer. Mas querendo, igual Charles. É, com certeza. Aqui é o grupo, aqui, como o nosso lema, né, desse ano. Juntos pela vida, né? Estamos aqui juntos pela vida. É isso aí. É mais importante, né? É isso aí. Com certeza. Então, só dando os recadinhos finais. Então, lembrar de agradecer nosso apoiador aí, a lanchonete e restaurante e esportes bar aqui do Country. Então, você que vem pro clube, passa ali na lanchonete ali, tem as porções maravilhosas, pizzas feitas no capricho, lanches artesanais ali, os lanches gourmets. Semana passada a gente saiu daqui e foi direto pra lá, né? Não teve jeito, né? Destruímos, né? Em sabadão eu bati o rango aí também. A coxinha aqui daqui é muito bom. É bom, é bom, é bom. Eu adoro uma coxinha. Isso é bom, viu? Nossa, uma coxinha com uma KF. E aos finais de semana tem o buffet aquilo. Então, o pessoal não precisa ir pra casa fazer almoço pra família. Vem de manhã, curte o clube, almoça aqui, passa o restante da tarde no clube. Bastante atividade, tem muita coisa pra fazer aqui no clube. E depois vai pra casa descansar. Então, lanchonete e restaurante e esportes bar. Além, então, só reforçando do início, se inscrevam no canal do YouTube aqui do Country. Compartilhe o vídeo. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você queira, coloque na descrição, nos comentários aí do vídeo. Ou entre em contato direto com o pessoal do Grupo Rosa e Amor, que eles vão te atender legal. Se inscreva, estamos em busca dos mil inscritos. Boa. E ative o sininho pro YouTube te avisar toda vez que entrar um vídeo novo. Beleza? É isso aí. Bruno. Muito obrigado. Mara. Imagina. Obrigado, meninas. Agradeço pelo trabalho de vocês. Obrigada. E a gente vai, com certeza, a gente vai conversar mais vezes ainda. Isso aí. Então, galera, até o próximo CountryCast. Valeu. TanqueCast low. TanqueCast em torno. DamqueCast. TanqueCast. 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 Tem06.